Lá pra trás Calma aí tio, pera mano Calma aí, calma aí, deixa eu falar aqui, deixa eu falar Então, vai apagar minha moto ou não, parceiro? Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo Salve, salve rapaziada, boa pra nós, Tiquinho aqui Demorou rapaziada, então se você tá chegando nesse vídeo agora, já deixa o like, se inscreve no canal Demorou rapaziada? Mano, seguinte, também segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela, fechou? Tô aqui na oficina hoje, o Paulinho já tá no stick Não tô de brincadeira não, parceiro, o cara passou por cima da minha moto, ralou tudo a carenagem, olha ali Então, o que nós vamos fazer com esse malucão? Vamos sair no pau Já pega seu 22zinho já lá, Tiquinho Então, não, vou pegar aqui agora Toma, se liga Olha aí, Paulinho, por que que eu tô aqui, parceiro? Vamos aí, vamos atrás desse frango aí Vamos de F, hoje não vai na malandragem, vamos mostrar pra quem que é malandro Mas peraí, 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 onde que é a casa desse maluco? Então, eu fiquei sabendo, ele mora num apartamento ali, mano Liguei pra um parceiro meu, eu perguntei se ele conhecia Tô ligado Então vamos meter mais Vamos de F8, que hoje não vai como? Demorou, vai com ele aí, Paulinho, não vai com a sua não, parceiro Vai com ele, vai com ele Pode parar, velhante Vamos projetiletar os baús Vamos, vamos Mas aí, o bagulho chega lá, parceiro Dá uma pavora nesse moleque, mano Vou levar o 38, seu gordão Demorou Vai devagar, Núti Demorou Então é isso aí, rapaziada Se a gente estiver chegando lá, eu volto com você Então é isso aí, rapaziada Tamo chegando aqui já, mano No prédio Onde falou que é esse prédio Mas aí, esse moleque tá aí, parceiro? Então Olha o carro dele lá Esquece Mano, eu tô vendo ele lá Lá em cima, lá Olha lá, tô vendo, mano Tô vendo lá Tô vendo, mas aí, nós temos que tocar o interfone E falar pra ele descer, parceiro O carro tá vazando gasolina Não, não, não Bota fogo nesse carro Olha aqui, olha que o desgazinho tá vazando Nossa, foi o tiro que eu dei sem querer, mano Aê, aê, Paulinho Aê, furou o tanque, bobão Vai tá vazando tudo a gasolina, ô Pimentinha Nossa, pior o tiro que eu dei acertou sem querer Desce aí, comédia Desce aí Aê, desce aí Aê, desce aí No seguinte, Paulinho Ó, no próximo Nós pega e vem botar fogo nesse carro, parceiro Vamos orçar na paulada? É, não, não Deixa ele descer, deixa ele descer lá Vai quebrar seu carro, filho Que que vocês quer, filho? Dá pezinha aqui, Gordão Dá pezinha aqui, Gordão Ó, aqui pra vocês, ó Aqui pra vocês, ó Tô aqui, ó Aqui nós tá vazando com esse carro, velho, aqui, ó Desce aí, moleque É, peraí Desce aí, parceiro Desce aí, desce aí Vem aqui, Tico Cadê? Aqui, ó Onde é você, parça? Aqui em cima Como você subiu aí, parça? Aqui pelo lado, aqui, ó Ele tá aqui, ó Vai, moleque Desce lá pra baixo Já derruba ele daí Já derruba ele daí Vai, vai, vai Toma, caiu aí pra baixo Já vou grudar ele aqui Grudar ele aqui, já, parça Você quase... Não vai correr, não Você quase coisou a moto lá dos parceiros, filho Tá cabelo grande, né? Deixou o cabelo crescer, né? Pra achar que não era o quê? Colocou peruca Colocou peruca Vem Volta aqui, ó Albin, não Opa, gordão Colocou peruca, né? Pega, pega esse moleque, parça Pega o pombo Eu vou apagar ele agora Pega o pombo Pega o pombo Ele tá fazendo um agiotário, parça Eu vou morçar o carro dele Segura ele, Paulinho Não Vou pegar aqui Toma Pegou Aí, aí, aí Calma, calma Aí, mano, aí Aí, o porteiro, o porteiro O porteiro Pera aí Vem aqui, moleque Vai, vai Me solta, me solta, mano Mano, me solta, mano E agora, parça Vem aqui, vem aqui Me solta, mano Cadê? Traz ele pra aqui Vou chamar Vou gritar um porteiro Vou gritar um porteiro Tira da frente do prédio Não vai chorar, não Você não vai chamar sua mãe, não Eu vou gritar o porteiro do prédio, aí Grita aí O porteiro Tá me sequestrando aqui, ó Vai, vai, vai Amorça ele agora Não, parça Calma aí, tio Calma, parça Toma, comédia Não, deixa ele falar Deixa ele falar Deixa ele falar Calma aí, mano Não Calma, você também Ai, Paulinho Calma aí, mano Deixa eu levantar aqui, mano Deixa ele falar Deixa ele falar Deixa eu falar, parça Calma aí Primeiro eu preciso levantar Me ajuda aqui, mano Vai, vai Quer ver aqui, ó Aquele problema no joelho Resolve com o martelo, né Dá licença aí Calma, não, não Levanta Calma, mano Ai, mano Ai, tio Vamos trocar em Deus Calma aí, parceiro Então, tio Vai apagar, meu amor Eu tô com cabelo grande Eu tô na 1, parceiro Não amantei meu cabelo, não Tá louco Você tá com o cabelo Na 1, parceiro Na 1 Você acha que engana nós? Para, moleque E aí, Paulinho Passa o papo Com esse cara aí, mano Coloca a peruca Calma, ó Aqui, ó O papo aqui, ó Mano, deixa ele correr, não Olha lá, o porteiro Tá vendo que eu dou Coloca a peruca, né Olha lá Vai, mano Não atira, não, não Não, não, não É o seguinte Não, não, calma, Paulinho Vou colocar o carro dele lá pra trás Calma aí, tio Pera, mano Calma aí, calma aí Deixa eu falar aqui Deixa eu falar, parceiro Então, vai apagar minha moto ou não, parceiro? Ah, mano, ô, parça Você tá ligado? Sua moto tava na rua, mano Ai, calma, parça Eu tava na rua lá, eu passei Eu atirei um fino Ah, mas aí você me xingou, mano Aí eu desci em prazo mesmo Um fino, você desceu do carro, parça E derrubou a moto Não, mas o cara falou Você quase me derrubou no grau, parça Não, mas... Não vai pagar, né? Não vou pagar não, viado Calma, calma, mano Sim, sim Ai, ai, ai Isso é um bagulho de tranqueira Pera aí, mano Pelo amor de Deus, mano Ô, eu moro nesse prédio aí, parça, entendeu? Só que nós temos uma visão Aí, temos parceiro aí E eu tô isso E eu tô isso Você prefere um tiro na mão ou no pé? É? Não, não, não Tira nada Na mão ou no pé? Eu tenho um parente policial, tá? Na mão ou no pé? Aqui, ó, moleca Eu tenho um parente policial Mano, para, mano Ô, gordão Esse cara aqui tá brincando Com o rio, parça Ai, ô, parça, mano Ó, ó Ó, ó Ó, prédio, que você já puxou uns dias, Tiquinho Eu já puxou uns dias já, parceiro Lá em vez de Slau Tá na onde? Fala certo, bué Vem ser Slau Eu também, pi Já também na diretoria Já fiquei uns dias lá Ah, mas Queria ter uma figura É escola, ô, seu orelhudo Teletubb 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 da porra Teletubb da porra Teletubb da porra É, então minha cabeça é pequena O tamanho do seu orelhão, Dumbo Vai, vai, vaza, Dumbão Ó, ó Mas é isso aí Deixa esse moleque Vai, antes que eu dou um tiro no seu pé Ai, eu vou voltar aqui Eu vou voltar aqui Você vai pagar o coiso Você vai pagar o bagulho Calma aí, mano Ai Coloquei seu carro lá atrás da frango Vai, vambora Vira, não Cadê o carro, mano? Não vai, vambora Não te interessa, não Você vai ver o porteiro aí, ó Marca a moda dele e a placa Mete marcha, mete marcha Mete marcha, mete marcha Você é louco, rapaziada Moleque parece o Teletubb Esforgado ainda Ai, Paulinho Vamos voltar aí depois, parça Eu vou tacar fogo nele Demorou, demorou, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Comenta aí alguma coisa Pra fazer com esse moleque, rapa Estamos chegando aqui já na oficina Mas já vou encerrar o videozão, rapa Vamos filmar o Note E aí, Note Fala um bagulho pra nós fazer com esse cara Ah, nós vai levar ele pro cativeiro Demorou, demorou E você, Paulinho Fala o que aí pra nós fazer com esse cara Eu sou a favor de amarrar ele num carro E arrastar pela cidade Opa Dou um like nesse aí também Mas é isso aí, rapaziada Comenta alguma fita Nossa Vamos fazer com esse moleque aí, demorou? E é nóis Ficando por aqui Vou trampar agora na oficina Marcha na boneca E é isso É marcha na boneca Demorou? E é isso Fui